O drama vivido pelo senhor Wilton Ferreira, de 56 anos, teve início em outubro do ano passado, quando ele passou por uma cirurgia contra úlcera no Hospital Municipal de Confresa. Após o procedimento, ele desenvolveu uma hérnia, que hoje o impede de trabalhar e de realizar uma série de outras coisas. Wilton Ferreira, de 56 anos, está em busca de ajuda para ir para Juara, no estado de Mato Grosso, onde tem familiares para procurar um tratamento. Eu não estou podendo trabalhar, fiz a cirurgia de uma ursa que estourou e causou uma hérnia, e não estou podendo trabalhar e estou sem condição de sair para fora para fazer outra cirurgia que tem que fazer. Então eu queria pedir ajuda do pessoal daqui da Confresa, do conhecido, amigo, me ajudasse, porque é tanto para eu poder sair para fazer essa cirurgia. Preciso sair para tirar essa hérnia, que eu saíra para voltar ao normal e trabalhar de novo. E o senhor, o que essa hérnia tem que causar de malefício na vida do senhor? Muita dor, né? É a causa dor. E o barcamento para machucar? Não posso fazer nada, né? Não é o tipo que está mesmo. Vamos levantar, tem que ver mais direito. Então eu tinha que ver se Deus me ajude que eu faça essa cirurgia para que eu saro. Quem quiser ajudar o senhor pode entrar em contato com qual telefone, pode vir aqui na residência do senhor, o que a pessoa pode fazer para o senhor? Pode entrar em contato com o telefone, ou vir aqui na minha casa, como a maioria conhece minha casa, onde que é, que é o Hilton, fazer dois caros vão, que todo mundo quase conhece. 8-4-22-39-73. Em entrevista, ele nos relatou que já tentou uma cirurgia em Confresa, porém, a alegativa seria de que não há profissional no município para realizar o procedimento. Quem se interessar em ajudar o senhor Wilton Ferreira, de 56 anos, pode entrar em contato no telefone 66-84-22-39-73. 66-84-22-39-73. Ou na própria residência dele, na rua Canelinha, número 42, próximo à escola municipal central. Legenda Adriana Zanotto